Fala por mim, violão Chama pra roda o surdo e o tamborim Decifra o recado que trago no coração O samba sabe pra onde vou E por que vim? Eu sou assim Um pouco de morro, outro tanto se dar de sim A madrugada deixou prateada Pintar meus cabelos na noite, enfim O samba é uma estrela que a névoa escondeu Mas o seu calor ilumina o céu Sou tão somente um pedaço de lua que reflete um samba pro povo da rua Perder a ilusão e dançar alegria Deixa essa estrela brilhar livremente e ver a pulsação desse samba latente Incendiar o dia Fala por mim Fala por mim Violão Chama pra roda o surdo e o tamborim Decifra o recado que trago no coração O samba sabe pra onde vou O samba sabe pra onde vou E por que vim Eu sou assim Um pouco de morro, outro tanto se dar de sim A madrugada deixou prateada a cor Pintar meus cabelos na noite, enfim O samba é uma estrela que a névoa escondeu Mas o seu calor ilumina o céu Sou tão somente um pedaço de lua que reflete um samba pro povo da rua Perder a ilusão e dançar alegria Deixa essa estrela brilhar livremente e ver a pulsação desse samba latente Incendiar o dia Fala por mim Estrela Eduardo Godin, Elton Medeiros e Roberto Riberti